E eu digo, olha, fica tranquila, eu estou em paz. Eu estou tranquilo, eu tenho paz, meu coração. Porém, ela não está em paz. Se a família não está em paz, a decisão não é a correta. Vamos imaginar que eventualmente eu tome aqui uma decisão com Ezequiel. A partir de hoje, o grupo não vai ser domingo. O grupo vai ser quarta-feira às cinco horas da manhã. Bom, aí eu digo, Ezequiel, nós estamos em paz. Tranquilo, que alegria. Domingo livre, vai começar às cinco horas da manhã. Tudo, que beleza. Ezequiel, nós estamos em paz. Porém, a igreja não está em paz. A igreja está aflita. Ezequiel ficou doido, o Marcelo pirou. O que o Marcelo fez com Ezequiel, Ezequiel, muito certinho, o Marcelo falou alguma coisa. O Marcelo está louco. Ou seja, eu estou em paz. Diz a igreja, não ficará em paz. A decisão não é a correta. Para ter a certeza que a nossa decisão, ela está conforme a palavra do Senhor diz, a nossa decisão, ela trará paz para as pessoas que estão envolvidas. A decisão trará paz para as pessoas que estão envolvidas. Se a decisão não está trazendo paz, repense. não é a vontade do Senhor. Não é a vontade do Senhor. Se a decisão divide lado, se a decisão compromete o relacionamento no trabalho, se a decisão não está trazendo harmonia, não é a melhor decisão. Não é a prioridade do Senhor. E quando eu vejo esse texto, eu falo que eu mando essa postura radical, cancelando o evento, ele não estava em paz. Ele disse, olha, aconteceu alguma coisa contigo. Preciso procurar, preciso ver o que aconteceu com ele. cancelo o evento, alguma outra perdedora, eu, tchau gente, eu vou procurar o meu amigo. Ele confirmou, ele disse que estaria comigo aqui, trazendo a mensagem, nós iríamos aconselhar, nós iríamos fazer o evangelismo, e ele não chegou até agora. Aconteceu um problema, eu estou indo lá procurar. Conquise das nossas decisões. A nossa decisão no dia a dia, tem promovido a paz? As mínimas decisões, não precisa ser grande coisa não. Será que as nossas decisões no dia a dia, vão lidar com os filhos, vão lidar com o marido, com a esposa, vão lidar com o nosso, no trabalho, na escola, enfim. As decisões que nós tomamos, geralmente, elas têm que trazer paz? Se a decisão não tem trazido paz, a decisão não é a melhor decisão, precisamos rever. Precisamos voltar, vamos passos para trás, e retomar aí, a nossa trajetória. A decisão, ela deve trazer paz. Decisão, ela deve trazer paz. Quando Deus nos diz, claramente, o que devemos fazer, quando Deus não diz, claramente, o que devemos fazer, devemos analisar, e avaliar as situações. A decisão, obrigatoriamente, irá trazer paz. A decisão, obrigatoriamente, irá trazer paz. A família está em paz, a igreja está em paz, os meus amigos, os meus amigos, trabalham sem paz, então foi uma decisão acertada. Se não existe paz, a decisão não é o que precisa ser retomada. É simples, não é difícil. Vai abençoar, vai fazer paz. Então, nós, devemos, agir dessa forma. Muitas vezes, nós complicamos. Muitas vezes, eu, Marcelo, eu, 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 Daniel 6, versículo 22, diz assim, O meu Deus, que enviou o seu anjo, que deixou a boca dos leões, eles não me fizeram mal ao bom, pois fui considerado inocente, a vista de Deus, também contra ti, não comente mal algum ao rei. Daniel 10, versículo 12, Então, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, que aplicaste teu coração a compreender, e a humilhar-se perante o teu Deus, são vidas as tuas palavras, e eu vim para, por causa de tuas palavras. Daniel, tomou várias decisões, algumas decisões difíceis, como nós vimos. Ele não deixou a vida levar. Lembra, no começo, vai dormir? Deixa, deixa ser, deixa, vamos levando. Está com problema? Ih, vamos lá, vamos para frente, vamos. A palavra do Senhor, não nos mostra, que essa é a postura correta. A palavra do Senhor, nos mostra, que nós devemos, tomar muito cuidado, com as decisões. Primeiro, decida ser uma pessoa, de excelência. Segundo, decida ser uma pessoa, de caráter. Terceiro, decida ter um relacionamento, com Deus. nós possamos agir, no dia a dia, as decisões cotidianas, pensando nesses aspectos. Como nós temos tomado as nossas decisões? Como nós temos tomado as nossas decisões? E, para concluir, quando nós fizemos um curso de casais, lá em São Paulo, alguns casais compartilharam algumas decisões equivocadas, eventualmente, eles tomaram a trajetória do casamento. e um casal compartilhou. E, eventualmente, numa situação, o marido resolveu trocar de carro, porém, não comunicou a esposa, ele queria fazer uma surpresa com a esposa. Ele pegou o seu carro breve, foi na loja, vendeu o carro, comprou o carro zero quilômetros, e trouxe o perito, porém, junto com ele, trouxe também o carnê. Carnê, para pagar 60 vezes uma parcela, que, infelizmente, não era a realidade do casal. E eles compartilharam conosco, porque eles quase separaram naquele momento. Aquela decisão do casal não trouxe o passo. O marido estava em paz. Que beleza, carro zero quilômetros, que maravilha. Ele estava em paz. Porém, minha esposa não olhava o carro, ela olhava as parcelas do carnê. E o marido ficou doido. Como nós vamos pagar essa parcela? E agora, o que nós vamos fazer? Eles quase separaram. Graças a Deus, eles conseguiram resolver a situação. E foi de uma forma muito difícil. Eles não conseguiram pagar o perito. Ele precisou me dar o carro. E ficaram sem perito, óbvio. Uma decisão que, a princípio, trouxe paz no coração do marido. Causou um grave problema no casamento. Atrapalhou o relacionamento no jogal, atrapalhou a comunhão com Deus. A esposa agora, ela não conseguia nem se relacionar com Deus. Então, ela ficava preocupada com o marido, dando maluco. O que é isso que ele fez? Como nós vamos pagar as nossas despesas diárias? Devemos tomar as decisões. Quando nós tomamos uma decisão e ela traz paz, é a vontade do Senhor. Se a decisão não traz paz, não é a vontade do Senhor. precisamos manter e agir conforme as escrituras que mostram. Equipe de louvor, pode vir, vamos procurar. Vamos deslocar a pé. Queridos, eu não sei qual é a decisão que o armado precisa tomar. Durante as semanas, nos próximos meses, o Senhor sabe. diariamente nós tomamos decisões. Algumas decisões são simples, porém outras são complexas. E a decisão, ela vai trazer paz. Se a decisão não for ser paz, não foi a melhor decisão, nós precisamos rever. Vamos orar. Pai, muito obrigado que o Senhor está proposto. O Senhor nos alerta, o Senhor nos adverte, como elas são as nossas decisões. Neste momento, Pai, eu te coloco nas Tuas mãos a vida de cada um dos caminhos, esta noite. Eu coloco o Senhor no Teu altar, todas as decisões que cada um deve tomar durante esta semana, durante os próximos meses, nos próximos anos. Que nós possamos, Senhor, tomar as decisões corretas conforme a Tua Palavra nos diz. E a decisão que nós devemos tomar, que ela possa trazer paz, Senhor, na nossa família. Que a decisão possa trazer paz na vida da igreja, das pessoas que são o nosso que adoram. se nós tivermos tomado uma decisão equivocada, essa decisão não tem prazer em paz, tem destruído o nosso relacionamento com o julgado, destruído o nosso relacionamento com o nosso chefe de trabalho, nós pedimos perdão, Pai. Nos ajude a recomeçar, nos ajude a reconstruir a nossa vida, em nome de Jesus. Que as decisões equivocadas, Senhor, que elas possam tomar um outro bom, em nome de Jesus. que nós possamos, Senhor, através das nossas decisões, glorificar e engrotecer o Teu nome, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam nos abençoando, as nossas decisões pessoais, abençoe a liderança da igreja, Senhor, as decisões que a Tua igreja toma. Nós estamos dirigindo, Senhor, pelas decisões aqui da nossa cidade, pelas decisões, Senhor, do nosso Estado, pelas decisões do nosso país, em nome de Jesus, que as decisões governantes possam ser pautadas na Tua Palavra, que as decisões equivocadas, elas possam ser revistas. Que nós possamos te glorificar, porque o Senhor está conosco, Senhor, em todos os momentos. Nós te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus, por tudo isso, Pai. Amém. Amém. Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Eletar meu coração Amém. 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 para tomar, mas eu espero que o Senhor possa estar conosco, sem tantas decisões, tantos desafios que nós temos no nosso dia a dia, nós precisamos orar, nos últimos meses eu tive uma decisão, no próximo ano eu inicio o seminário, é uma decisão que vai afetar a caminha inteira, uma decisão difícil, e eu não sei qual decisão os irmãos vão tomar, precisam tomar, porém nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos entregar efetivamente os nossos planos, como nós vimos Paulo, os nossos desejos, as nossas dificuldades para o Senhor, e Ele vai nos guiar, e essa decisão a princípio pode ser uma lição chocante, como foi no caso de Paulo, cancelando o evento, o Senhor vai nos plantear, o Senhor Ele vai liderar, o Senhor vai mostrar como e o que nós devemos fazer, amém? a próxima semana nós já comunicamos, os amigos, os irmãos que faltem, os casais que ainda não fizeram as exceções, procurem a liderança, eu, Rídia, a América e as esposas, ok? E participem, participem, e é muito importante que a igreja fique unida, a igreja que está ficando unida na presença do Senhor. Vamos pedir para o poderes, óleo, e serão curtas da noite, uma boa semana, que o Senhor possa abençoar cada irmão, e que as nossas decisões possam ser acertadas, conforme a palavra a Deus. Porém. Amado, nós estamos muito agradecidos a Ti, por mais este pouco que tivemos a oportunidade, a Pai, de testar a Ti, porque nós reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor é digno do nosso louvor. Por isso que nós aqui estamos, ó Pai, para declarar a Ti o nosso amor, para testemunhar de Ti, ó Deus, porque o Senhor é o melhor, é a melhor decisão que nós podemos fazer para as nossas filhas. Obrigada, Deus, por cada um que aqui adentrou, obrigado pela Tua Palavra que falou aos nossos corações. Nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor permaneça conosco a Deus no decorrer desta semana que já se inicia, nos dando paz e sabedoria para tomarmos as melhores decisões, para tomarmos aquelas decisões que Te agradam, porque nós sabemos que se nós estivermos Te agradando, os nossos corações estarão em paz. Fica com cada um de nós, Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continua conosco, Deus, porque se em Ti nós nada somos e nada podemos fazer, mas nós sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos amou, no nome de quem nós somos, em nome de Jesus, ó Pai, que nós entregamos a Ti.